E hoje começou a última fase do processo de impeachment de Dilma Rousseff. A acusação abriu mão do prazo de 48 horas. Hoje mesmo entregou o resumo dos argumentos pelo impeachment e as três testemunhas que quer ouvir no julgamento. Tinha direito a seis. A defesa foi notificada a 1h40 da tarde. Terá até sexta, no mesmo horário, para se manifestar. A partir daí, o presidente do Supremo determina o dia do julgamento final. Para aprovar o afastamento definitivo de Dilma Rousseff, são necessários pelo menos dois terços dos votos. O sim de, no mínimo, 54 senadores. E se isso acontecer, Dilma perde o mandato e os direitos políticos por oito anos. Fica impedida de concorrer a cargo público. Se o impeachment for rejeitado, arquiva-se o processo e ela reassume a presidência. Senadores e presidentes de partidos aliados à presidente afastada se reuniram no Alvorada. Saíram dizendo que Dilma está otimista. Ela está muito envolvida nas conversas, nas negociações e está muito animada. Eu acho que com um senso, um espírito tão elevado, que ela anima os demais. E, apesar da derrota por larga margem de votos, ainda falam em virar votos. Na verdade, perdemos um voto, mas ganhamos dois. E vários senadores com os quais nós estamos trocando ideias, dialogando, deixaram muito claro que essa não era ainda a sua posição definitiva. Isso significa que nós vamos continuar lutando por esses seis votos para garantir o retorno da presidenta. Mas os defensores do impeachment dizem que esse processo não tem volta. Foi a crônica de uma condenação já anunciada. É irreversível esse processo de impeachment. Nós estamos debatendo desde abril. As convicções pessoais se consolidaram e não há hipótese de reversão. Mesmo sabendo que o placar seria favorável, o presidente em exercício, Michel Temer, acompanhou a votação até o fim. Só saiu do planalto de madrugada. Temer recebeu o resultado com satisfação. E a avaliação aqui no Palácio é que os 59 votos pelo julgamento de Dilma deverão se repetir para a condenação da presidente afastada. O presidente Michel, ele tinha uma expectativa que o Senado da República continuasse tributando confiança ao seu projeto de governo. E como nós vimos, aumentou bastante o número de senadores que votaram a favor da permanência do presidente Michel. E claro que o governo vê com alegria. Parlamentares do Partido dos Trabalhadores pediram à Comissão Interamericana de Direitos Humanos a suspensão do processo de impeachment contra Dilma, o retorno imediato da presidente ao cargo e a anulação dos atos realizados no processo. Os parlamentares afirmam que os procedimentos do impeachment foram nulos e o afastamento de Dilma Rousseff ilegal. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos é ligada à Organização dos Estados Americanos.